Neste vídeo compartilharemos como o Papa João Paulo II aparece com Nossa Senhora em Medjugorje ao vidente Ivandradetsevich, poucas horas após a morte do Santo Padre em Roma. O vidente de Medjugorje Ivandradetsevich compartilhou que a Virgem Maria trouxe o Papa João Paulo II com ela, quando ela apareceu para ele na noite do dia 2 de abril de 2005, apenas 4 horas após a morte do Papa. Ivan relatou na época, Quando Maria apareceu para mim, eu o vi ao seu lado. O Papa estava sorrindo, parecia jovem e estava muito feliz. Ele estava vestido de branco e com um casaco dourado. A Virgem Maria voltou-se para ele e os dois, olhando-se, sorriam ambos, um sorriso extraordinário e maravilhoso. João Paulo II estava em êxtase, ao vê-la, e Nossa Senhora me disse, Meu querido filho está aqui comigo. Ele não acrescentou nada, mas seu rosto estava radiante. O Papa estava ao seu lado e não parava de olhar para o rosto de Nossa Senhora. O Santo Papa João Paulo II acreditava fortemente nas aparições, ainda em curso, da Virgem Maria em Medjugorje. Os primeiros sinais de sua crença apareceram como citações de segunda mão, transmitidas por membros do clero, muitas vezes de alto escalão, que conversaram com o Papa sobre Medjugorje. São João Paulo II, que era um grande contemplativo, Ao contrário, era profundamente aberto ao sobrenatural, como evidenciado por sua veneração por Santa Faustina Kowalsk, uma das maiores místicas do século XX. Santa Faustina foi canonizada pelo Papa João Paulo II e também instituiu a Festa da Divina Misericórdia, que seria a chave da leitura do século XX e da história como um todo. É extraordinariamente significativo que a morte do Papa tenha ocorrido precisamente nessa Festa da Divina Misericórdia. Era um primeiro sábado do mês, dia em que, segundo a piedosa prática estabelecida pela Virgem de Fátima, ela mesmo chama aqueles que se confiam a ela. Sob esse pontificado, Medjugorje realmente se tornou um dos centros do mundo cristão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL